Então, começou-se essa onda do metaverso já há alguns anos, para quem lembra, a gente estava falando aqui um pouco antes, né? Do Second Life, que foi um jogo há um tempo atrás que foi lançado, que era isso, era um mundo virtual. Você tinha lojas lá, eu lembro que a Red Bull montou uma loja lindíssima, gastou alguns milhares de dólares para montar, mas o Second Life micou, a verdade é que não foi para a vente a ideia. Era uma espécie de The Sims, só que mais real, né? Exatamente, tinha o seu avatar lá. Exatamente, o nome do jogo era esse, a sua segunda vida, né? Era você ter uma segunda vida no mundo virtual, e lá você poderia ser quem você quisesse ser. Então, isso povoou a mente de muitas pessoas durante o tempo. Mas de onde que vem, primeiro para saber o nome, né, Fernando? De onde que vem metaverso, né? O metaverso vem do nome de uma ficção, de um romance, que se chama Snow Crash, do Neil Stephenson. Ele juntou as palavras meta, na tradução do inglês, né? Como transcendente ou abrangente, com a palavra universo. E aí ficou metaverso. E esse livro lá, a história, era avatares que queriam criar um mundo diferente para sair dos horrores da vida que eles viviam. Eles queriam criar um mundo perfeito. Um mundo melhor do que a realidade dos personagens da ficção. Então, o metaverso, ele vem dessa origem e o nome. Mas como é que ele está se materializando hoje, né? Então, o que que está acontecendo de fato, né? O que que é o metaverso hoje dentro da tecnologia? Ele pode ser definido como o quê? Uma rede de mundos virtuais com o objetivo de replicar a realidade com foco na conexão social, seja para diversão, estudo ou trabalho. Então, nós estamos falando de plataformas, né? De estudo, plataformas de trabalho e plataformas de entretenimento. E aí tem uma coisa interessantíssima que eu vou colocar aqui. Isso é novo, né? Tem 15 dias que isso começou. Essa iniciativa aí de um consórcio. Para fazer a interoperabilidade dessas redes. Que é o quê? Fazer todo mundo conversar dentro desse mundo virtual. Então, o que a gente vê na tecnologia é assim, plataforma de fulano, né? Jogo de tal produtora, né? E ela se fica ali dentro daquele mundo. A ideia, e isso para mim é talvez a maior iniciativa que está acontecendo agora do metaverso. Eu estou com, vou dizer a idade aqui, né? 30 anos de tecnologia. Eu nunca vi uma iniciativa desse tamanho. São mais de 500 empresas reunidas num consórcio. Que chama Metaverse Stands Forum. E o objetivo dessas empresas... Então, estão todas as empresas que a gente conhece, pessoal. Está lá Meta, Facebook, WhatsApp, Microsoft, Amazon. Todas que a gente conhece de comércio, varejo. Para quê? Criar padrões de interoperabilidade.